Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 27 de outubro, quarta-feira, estamos aqui para mostrar para vocês os destaques do nosso informativo, começando aqui. O primeiro destaque diz o seguinte, motos tomadas de assalto em Floriana é recuperada em Nazaré do Piauí. Nós publicamos ontem o roubo dessa moto, atendendo o pedido da esposa do proprietário. E a noite a gente teve a satisfação de receber a informação da Nazaré do Piauí que essa moto foi encontrada lá. Os elementos estavam usando na prática de assalto e foram perseguidos pela polícia, mas escaparam. Mas pelo menos a moto foi recuperada, está aí, a propriedade já foi informada. E na manhã de hoje vai pegar aqui na delegacia regional de Floriano, o membro Francisco Soares de Araújo. O nosso segundo destaque é o informativo JC, que destaca a campeã Camila. Ela é daqui de Floriano, mora em Campo Maior. E no norte e no nordeste saiu aí com medalha de ouro. Ela está aí no primeiro lugar do pódio. O terceiro destaque, você que está sem a sua CNH, o pessoal da baliza, que faz teste para a baliza do Detran, está aqui em Floriano. A banca examinadora do Detran faz teste durante quatro dias em Floriano. A equipe começou ontem e permanece aqui na cidade de Floriano. No nosso quarto destaque, uma entrevista com o irmão Carlos Antônio, que é o superintendente de trânsito de Floriano, falando sobre a sinalização vertical e horizontal aqui na Princesa do Sul. No quinto destaque, olha só, enquanto algumas lojas comemoram o mês de outubro com o mês da criança, a BB Kids é o dia da criança todos os dias, o dia todo, porque é uma loja voltada para esse público. E a gente fez a visita e resultou nessa matéria na loja BB Kids. Todo dia é dia das crianças, minha amiga André Almeida. E no nosso quinto destaque, nós registramos aí a transferência do suspeito de matar o idoso na Alta Cruz, quando ele estava sendo levado para a audiência de custódia. E depois a gente recebeu a informação e já publicou nessa matéria que ele foi para a penitenciária no saldo de Castro Lima, a Verila Grande. Então, esses são os nossos destaques. Meu amigo Dorivão Silva Paz, a gente encerra por aqui para continuar trabalhando e colocando outros destaques aí na nossa página do Jc24 Horas. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal Jc24 Horas com você. Obrigado. 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 Obrigado.